Eugênio de Andrade, é urgente o amor, é urgente um barco no mar, é urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade, alguns lamentos, muitas espadas, é urgente inventar a alegria, multiplicar os beijos, as searas, é urgente descobrir rosas e rios, e manhas claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer, é urgente o amor, é urgente permanecer.